A gente já não tem mais privacidade, chefe. É isso aí, ó. Privacidade do morador da barra que nasceu na favela. Fazer o quê? É isso aí, ó. Brincade. Vambora, né, meu cumpade? Partiu delegacia. Mais de 50 homens na minha casa. Nem a UPP tem essa quantidade de polícia aí, filho. Ei, governador. Só faltou vir um presidente aqui na casa do homem. Agora vamos lá prestar mais uma vez depoimento. Coisa chata. Vambora, né, menina? Infelizmente, né? Esse bafafá todo. Ninguém aguenta hoje. Quem nunca der uma catucadinha no carro, mano? Quem nunca, irmão? Fala pra mim mimimi do caralho, irmão. Pelo amor de Deus. Moça, deixa eu te falar uma coisa. Esquece, filho. Pai é único. Não existe outro igual. Pratique. Nós é único. Seja feliz pra casa. Nós é único. Não tem igual. Vem pra cachorrada. Faculdade do homem. Nós é único. Nós vai lá na delegacia.